Música Bem vindos a mais um Chapéu do Press No programa de hoje eu trago Regresso do Éden do Paco Roca E eu também quero desejar a todos um feliz 2024 Pode parecer meio estranho falar essa frase Agora já no meio de janeiro Na segunda metade de janeiro Mas os vídeos que vocês viram até agora O canal não parou Mas eram vídeos já gravados no ano passado Ou até anteriores que estavam no meu estoque E esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando agora Em 2024 Então vale esse feliz 2024 Que todo mundo tem um ótimo ano Eu não sou muito místico Eu não tenho muitas superstições Mas sabe aquela coisa de Vamos começar o ano com alguma coisa Que vai apontar para um ano diferente Nesse caso eu resolvi pegar uma revista Que eu queria ler já faz um tempo Na minha pilha de leitura Que não é nem Bonelli e nem Super-Herói Não que eu não goste de Bonelli e Super-Herói Vocês sabem que eu gosto pra caramba E vou continuar falando sobre isso Mas eu queria pegar alguma coisa diferente E aí no meio das coisas Já até num... Puxando o que eu tinha falado no final do ano passado Eu quis pegar o Paco Roca É um autor espanhol Que vem sendo publicado principalmente pela Devir Mas não só pela Devir E que vem trazendo coisas muito legais Histórias muito interessantes Que vem chamando muita atenção De várias pessoas E que estava no meu radar Mas tem tanta coisa no radar Que o radar já não funciona Então eu fui pegando Conseguindo algumas dessas revistas Ao longo do ano Com promoções, essas coisas No final de dezembro Eu li o meu primeiro Paco Roca Que foi aquele... A história da Alhambra e tal É uma história mais de aventura Lembra um pouco Tintin O tipo de proposta narrativa É até mais convencional Se a gente pode pensar no mercado franco-belga E o Paco Roca está nessa... Mais ou menos no início de carreira E já foi uma história muito legal Que eu gostei bastante Que eu queria mais Ler mais sobre aquele... Ele é um pintor Que vai atrás de coisas... Da história Para tentar se inspirar Bem Depois, além do Alhambra Tem outras histórias Que são muito mais intimistas do autor Muito mais dramáticas, pessoais E aí eu peguei Regresso do Éden Que, inclusive, tem um formato Um pouco diferente Um formato que não é o formato americano Que não é o formato europeu É um formato álbum de fotografia Bem, essa história E aí lendo um pouco mais Estudando um pouco mais sobre o Paco Roca A gente vê que muito do projeto autoral dele Vai trabalhar com memória A memória espanhola, especificamente A memória de uma população Que sofreu durante todo o século XX Com consequências Ou com o próprio momento de ditadura Da ditadura franquista Desse golpe de Estado Que a Espanha sofreu E que, bem Ao longo de... Basicamente do século XX Por grande parte do século XX A Espanha sofre Essa repressão E essa opressão Do próprio governo Da Igreja Católica Que está bastante Está bastante junto Isso É marcante no povo espanhol É marcante no povo espanhol Seja diretamente Com as pessoas que lutaram Contra o regime Lutaram contra essa ditadura E sofreram as consequências Dessa ditadura Seja com a população Que não está lutando diretamente Mas está sofrendo as consequências De um governo opressivo De um governo fascista De um governo Que na verdade É extremamente capitalista E separa muito bem Aqueles que vão ter Que vão ser os privilegiados Daquele pessoal Que vai comer o pão Que o diabo amassou Sendo inclusive Utilizado discursos Para eles serem dominados Como se essa população Que está sofrendo Pela pobreza Elas acabam A partir do discurso Do próprio Franco Que é o grande Ele se diz O grande libertador A Igreja Católica Vai ter um papel fundamental Em falar que Bem, essa população é pobre E ela é O legado dela É ser pobre Ela não tem o que fazer E vai ser assim Deus quis Que ela quisesse Então ela tem que aceitar Bem, isso é muito marcante Em Regresso do Éden Mas a história Na verdade Ela é construída A partir De três fotografias Que a protagonista Ela Ela Guardou Da infância dela E da juventude São apenas três Três Fotos que foram tiradas Na década de 40 E inicio da década de 50 Que vão contar Essa A trajetória Dessa família Que no fim Exemplifica um pouco Do que foi A Espanha Nesse século XX Bem, enfim Esse é o desenho Do Paco Roca É um desenho Mais simples No sentido De poucos traços A expressão Ela vem Através De um Daquele Olho Olho de azeitona Que a gente vê No Tintim também Aqui ao lado A gente vê As fotografias Que inspiraram Essa A obra Inspiraram A construção E aí a gente tem Toda essa Reconstrução Da memória De uma Da protagonista De uma De uma mulher Através Dessas Dessas fotos E uma das coisas Que mais me pegou Além de De mostrar Todo esse Desenvolvimento Quem são os irmãos Por que eles são São de uma forma Não são de outra Como que a família Foi se separando Ao longo do tempo A violência As As relações Sexuais Sexuais não de Fazer sexo Relações de gênero Entre O homem A mulher O papel O papel social De cada um dos sexos O como isso Acaba influenciando As relações E a própria opressão Do governo E a pobreza Também É Crucial Nessa Nessa formação Nesse desenvolvimento Dessas pessoas Bem Essas No meio Disso tudo O que mais Me pegou É que essa Memória A gente vai acompanhar Essa construção E reconstrução De uma memória Do cotidiano De pessoas comuns A partir A partir de três Recortes Dessas três Fotografias Que a protagonista Possui E como ela Perpassa a história Da Espanha De forma Tangencial Mas bastante Mas bastante Crucial E sem contar Spoilers Sobre o que acontece No final Tem uma frase Já nas últimas Páginas Que demonstra muito O que é a fotografia A fotografia Ela É um Pedaço de papel Com Uma imagem Do passado Essa imagem Do passado Ela não é um Recorte Exato Do que aconteceu No passado O passado É construído A todo momento A nossa memória Está reconstruindo Esse passado Através das nossas Relações Com o presente E A protagonista Que Ela Ela comenta Sobre suas Lembranças Da família Que não são Lembranças muito boas São lembranças De dor De sofrimento De conflitos Mas E aqui tem a frase Se tanto a propaganda Franquista Quanto a igreja Haviam criado A ilusão De um passado Idílico Que deveria ser Recuperado Onde não cabia O sofrimento E só havia Lugar para a felicidade Se tanto A ditadura Quanto a igreja Ela busca Num passado Que não existe Mas Da esperança De um mundo melhor Com raízes Nesse passado Inexistente Por que Por que Antônia Como funciona Por todos os conflitos Por todos os conflitos Todas as questões Apresentadas Mas O grande elemento Que pega É a forma Como o Paco Roca Trabalha Essa questão Do passado O passado Existente O passado Reconstruído Talvez Ele precisa ser Reconstruído Para se Lidar Com o presente De uma forma Mais fácil Enfim Esse foi Regresso ao Wedding Do Paco Roca Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Pedro Com o nosso Facebook Me sigam no Instagram Não roubam Presto lugar A gente fala sobre filmes e séries Quase todos os dias Eu coloco uma resina nova lá E bem Tem o link da Amazon Qualquer compra Link da Amazon Ajuda bastante a trazer Sempre coisas novas Quadrinhos diferentes Comentar sobre essas outras Produções saindo um pouco Do mainstream Ou pelo menos Quadrinhos que não são Tão comentados assim Enfim Tem o Fortaleza Quântica Também Que é um podcast Onde eu, amigos meus A gente gosta sobre filmes Sais, quadrinhos Faz entrevistas São vários episódios Eles são atemporais Porque a gente tem Várias recomendações Então procure o Spotify Encore de qualquer outro Agregador de áudio Vou ficando por aqui A gente se vê no próximo episódio Até mais Bons quadrinhos E feliz 2024